O velho adoraleceu, o velho adoraleceu Se é o sentido que o apagará Se é o sentido que o apagará Ele o abagador do Cielo Ele o abagador do Cielo Se é o sentido que o apagará Se é o sentido que o apagará Ele o abagador do Cielo 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 E esta tarde o vamos a gozar, o que sucede a saber. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. E por esta tarde o su presença o vamos a ver. A CIDADE NO BRASIL 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 etapa de bendito de glória em nome de Jesus de Nazaré glória a Deus, aleluia amém, amém, aleluia amém 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 aleluia, aleluia glória a Deus bendito a Deus esta fiesta de los pentecostales hermanos quisiéramos seguir adorando y glorificando antes nos teníamos que bendito Dios hacer cosas que no edificaban a nuestra vida para podernos meter allá en un gozo pasajero allá en el mundo, pero ahora sanamente podemos alabar y glorificar a Dios porque la presencia de Dios es la que muere a nosotros y esa presencia es la que nos llena de la cabeza a los pies, bendito Dios de la glória